tá? Aproveite. Agora vamos lá. Esse assunto veio a calhar, porque hoje eu acordei com muita dor na lombar. Quem nunca, né? Talvez você esteja com dor em outra parte das suas costas, talvez você tenha hoje uma dor na cervical, talvez você tenha dor na sua coluna toda, não sei. Não importa, mas eu sei que se você não tá hoje com dor, você já teve. Afinal, oito em cada dez pessoas terão um sintoma de dor nas costas ao longo da vida. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. O termo dor nas costas é muito abrangente. Na linguagem cotidiana, refere-se à sensação de dor ou algum tipo de desconforto na coluna vertebral. As dores nas costas têm causas multifatoriais que levam a desequilíbrios musculares, alterações degenerativas na coluna vertebral. Às vezes são problemas posturais, inflamação, infecção, hernia de disco, artrose, até mesmo questões emocionais são apontadas como causas possíveis das temidas dores nas costas. E para conversar sobre esse assunto e nos ajudar a entender melhor o que é, por que é e como fazer para tratar ou ter melhora dessas dores, recebo hoje o médico neurocirurgião doutor Lucas Vasconcelos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Vou convidar para sentar aqui, vou sentar ao seu lado, para a gente conversar então sobre dores nas costas. Isso. Muito bem que a gente tem uma coluna aí para entender um pouquinho, né? Trouxe um modelo para ilustrar melhor. Maravilha. Qual seria a causa mais frequente de dor nas costas? A principal causa é a doença degenerativa da coluna, a artrose. Artrose. Essa doença degenerativa, eu imagino, degenerativa deve vir piorando com o tempo, por conta da idade. Isso mesmo. Pessoas jovens então não têm artrose? Podem ter, se fizer muita atividade de impacto, mas, como é uma doença degenerativa crônica, quanto mais velha a pessoa, mais desgaste, mais artrose e mais dor na coluna. Uma segunda grande causa de dor na coluna são as hérnias de disco, que a gente vai poder falar mais para frente. Perfeito. Então vamos começar pela artrose. Já que é um problema de desgaste, você disse que pessoas até mais jovens podem ter, se elas fizerem muito um movimento com impacto, não é importante fazer movimentos, fazer exercícios? Sim. E quando ele então é prejudicial? As atividades de impacto exagerados. A atividade física é fundamental e indispensável para todo mundo. As pessoas não podem ser sedentárias. As pessoas têm que fazer pelo menos três vezes na semana atividade física por 30 minutos. Por quê? Para ter musculatura, para ter uma articulação hidratada e funcionando da forma correta. Caso contrário, não tendo músculo, tendo uma articulação que não trabalha, que não é lubrificada, que é ressecada, a artrose vai aparecer mais cedo. Então é importantíssimo fazer atividade física, porém com cuidado. Você muito jovem, querer fazer uma estripulia, carregar muito peso, exagerar na atividade física, na musculação, pode ser prejudicial e trazer hérnias de disco e artrose de forma precoce. Perfeito. Uma pessoa mais velha, então, corre um risco ainda maior. Sim. Quanto mais velho, maior o desgaste, maior a dor e maior o problema. Agora, existem as dores na coluna temporárias, né? Eu, por exemplo, já contei aqui na abertura do programa. Hoje eu estou com muita dor na lombar e eu até sei o motivo. Acredito que tenha exagerado, sim, no meu treino de musculação, tenha feito agachamento com muito peso, alguns exercícios com muito peso e isso acabou deixando a minha lombar mais fragilizada. Essas dores temporárias, elas não significam uma artrose? Não. Você, Cláudia, é uma paciente jovem. A musculatura, ela está trabalhando e se você fez uma atividade física exagerada, a dor muscular, provavelmente, é a que está te incomodando hoje. As dores podem ser musculares, inflamatórias, por desgaste, por fratura. Então, são multifatoriais. Você ontem malhou, fez tudo o que tinha que fazer, mas exagerou um pouquinho, vai ficar com aquela dorzinha no glúteo, na coxa, no abdômen, mas essa dor é muscular e vai passar. Não significa artrose, desgaste da articulação óssea. Perfeito. A artrose, ela faz algum, alguma, assim, como é que eu falaria? Mexe na estrutura da coluna? Sim. Você consegue olhar isso em imagem? Sim. Ou uma alteração? Era a palavra que eu queria usar. Uma deformidade, uma alteração? Sim. A artrose, ela significa o desgaste da articulação. Na coluna, temos 33 vértebras, uma em cima da outra. E elas estão unidas pelo disco intervertebral e pelas articulações facetárias que ficam aqui atrás, naquele ossinho que a gente palpa nas costas. Temos do lado direito e do lado esquerdo. Quanto mais atividade física, quanto mais impacto, quanto mais trabalho tivermos nestas articulações, mais desgaste vamos ter. E você sabia que essa articulaçãozinha aqui é responsável por 60% das dores da coluna? Uau. Então, se o paciente tem muita idade, trabalhou pesado, fez muita faxina em casa, fez muito esforço, vai ter uma faceta desgastada e vai ter mais dor, Cláudia. Isso vai passar com o tempo? É uma dor que é de fase ou vai ser uma dor crônica? Ela é aguda ou crônica? Aí que vem a notícia ruim. É uma dor crônica. Então, muitas pessoas têm dor crônica, que é aquela dor por mais que 15 dias, por mais de três meses, que não passa por nada. Então, o mais comum é ela ser crônica e ser de difícil tratamento. Por quê? A articulação da coluna é pouco vascularizada. A gente não tem artéria, veias importantes ao redor. Então, a gente toma um monte de remédio, um monte de anti-inflamatório, um monte de analgésico e ele não chega no ponto da origem da dor. E a gente tem a famosa dor crônica, que acomete uma multidão, uma grande quantidade de pessoas por aí. Olha aí. E aí a gente tem que tomar dois cuidados, né? Um, claro, ver como é que a gente vai prevenir, vai cuidar da nossa coluna para não ter esse tipo de dor. E um outro cuidado que eu acho que é importante, a gente falou isso semana passada, falou bastante, inclusive, é o abuso de anti-inflamatório, porque aí a gente sabe que tem outros males e que são gravíssimos até. Doutor, o que seria uma hérnia? A hérnia de disco é o deslocamento deste amortecedor que aqui está ilustrado em vermelho. Temos as 33 vértebras. Entre uma vértebra e outra, o disco. O disco é uma cartilagem com um líquido, com um gel no conteúdo dele, que são os proteoglicanos. Quando esta cartilagem sofre uma rachadura, um traumatismo, uma ruptura, o gel de dentro sai para fora. E quando ele sai para fora, na grande maioria das vezes, ele machuca um nervo. E dá aquela dor ciática. Aquela dor que vai para a perna, que vai para o braço. E aqui eu consigo mostrar para você, Cláudia, exatamente o que é a hérnia de disco. Vocês conseguem ver? Ela saiu e ainda está pressionando esse nervinho aqui, que é esse amarelinho, né? E aí vem aquela dor terrível que vai para a perna ou que vai para o braço. Essa região também fica dolorida? Fica. Você tem dor na região da hérnia e você tem dor no trajeto do nervo. Lembrando que o nervo, ele sai da coluna e vai até a ponta do pé e vai até a ponta dos dedos. Como é que trata-se hoje, da forma mais moderna e menos invasiva possível, uma hérnia de disco? Primeiro, reabilitação. Primeira coisa é o tratamento conservador. Você tem uma hérnia de disco, você precisa fazer o uso de algum medicamento sob orientação médica, um analgésico, um anti-inflamatório, um neuromodulador algumas vezes e fazer o trabalho anti-inflamatório para tentar desinflamar isso aqui. Quem é o profissional? O fisioterapeuta. O médico vai fazer a orientação para o fisioterapeuta trabalhar a inflamação local. E isso a gente faz geralmente por um mês, dois meses, três meses. E a hérnia tem que melhorar, tem que desinflamar. Em alguns casos, essa dor não melhora. Dor crônica por mais de três meses, seis meses, tem que ser tratada de alguma outra forma se a fisioterapia não resolveu. Aí pode ser uma cirurgia. Das cirurgias, temos sempre que começar com o mais simples. Então, temos as infiltrações, temos depois as endoscopias, temos as cirurgias minimamente invasivas e, por fim, temos as artrodeses, que são aquelas grandes cirurgias, escolioses, que envolvem parafusos e implantes. Olha lá. Qual é a cirurgia mais frequente para tratamento de dor na coluna? É hérnia de disco? É artrose? Eu vou começar com um dado importantíssimo para a gente informar a população. primeira causa de afastamento de trabalho no Brasil. Qual é, Cláudia? Dor na coluna. Segunda causa de maior afastamento de trabalho no Brasil, hérnia de disco. As duas primeiras causas são dor e hérnia. Então, o principal tratamento hoje cirúrgico são as hérnias de disco. As cirurgias para tratamento da hérnia de disco. Isso no caso de ter tentado já a fisioterapia, não deu certo e aí vai para a cirurgia. Normalmente a cirurgia tem muita chance, a fisioterapia tem muita chance de dar certo? Sim. A fisioterapia tem um sucesso enorme. 90% dos casos melhoram com fisioterapia. Perfeito. Eu falei na abertura antes da sua entrada que existem muitas causas para as dores e algumas até chamaram a minha atenção. Umas são óbvias, como a atrose, como a hérnia de disco, como muito exercício, movimentos muito abruptos, mas eu falei de infecção e eu falei também de saúde emocional com a relação desses dois tópicos com as dores nas costas. Total, Cláudia. Você falou algo importantíssimo que é um indicativo de todo mundo procurar um médico para se tratar que são os diagnósticos diferenciais. Infecções. Tem muita gente que tem infecção urinária e tem dor na coluna. Por quê? O rim pode estar infeccionado e o rim fica do ladinho da coluna tórico-lombar. Imagina o paciente estar com uma infecção urinária, com uma pedra no rim, inflamada e achar que a coluna e está tomando anti-inflamatório em casa. Sendo que precisaria estar fazendo um tratamento sério com um antibiótico e a gente sabe que infecção urinária, infecção renal pode, inclusive, infelizmente, levar a óbito. tem que levar a sério isso. Sim, sim. E as questões emocionais? Isso. Aí é um ponto fundamental. Se o paciente está feliz, se ele está em paz, se ele está bem, ele sente menos dor. se o paciente está estressado, de mal com a vida e com problemas, ele vai sentir mais dor. Por quê? Ele vai ter mais estresse, mais liberação de endorfina, de adrenalina, vai ter mais contração da musculatura e o emocional vai estar fazendo com que a sensação da dor seja maior do que ela num momento de tranquilidade. Olha como é importante a gestão do estresse, né? Eu estou ligando uma fala à outra sua, você disse ainda há pouco que uma das principais causas de afastamento do trabalho é a dor nas costas, né? E aí agora eu estou entendendo que pessoas felizes sentem menos dor. Hoje, por exemplo, eu falei, eu estou com dor nas costas, mas estou muito feliz, graças a Deus, estou aqui, não precisei me afastar de vocês. Olha lá, por isso é que é bom a gente cuidar também da cabeça. Eu volto já já, tá bom? Se você tem alguma pergunta, pode enviar que daqui a pouco você vai ouvir as respostas. O que está acontecendo aí? Como é que é a sua dor? Conta pra gente, pode contar como é que ela é, como é que ela se manifesta, porque de repente a gente vai ter uma resposta muito boa para ela que agradeço. Fiquem com Deus. Vamos lá, doutor. A gente já tem perguntas dos nossos telespectadores, estou falando com o doutor Lucas Vasconcelos sobre dores nas costas, a gente já aprendeu um pouquinho sobre as artroses, sobre as hérnias, as dores agudas, que são aquelas rápidas que vêm e vão, mas as crônicas também que precisam de, muitas vezes, até de intervenção cirúrgica, certo? Isso. A Kel Faith Hope, boa tarde, meu filho tem 12 anos e estuda em escola pública. O material escolar dele é muito pesado e às vezes ele reclama de dor nas costas, mas ele tem que levar todos os dias o material escolar, o que eu devo fazer. Solução. Ter uma mala com rodinha. Tá. E se vai carregar o peso, no máximo 10% do peso da criança. Então, se a criança tem 20 quilos, no máximo 2 quilos. Ela pode carregar. Agora, o problema é que às vezes as escolas têm escada, né? Eu vou te falar que eu já passei por isso com os meus filhos e é muito desagradável porque eles realmente têm que levar muita coisa. Tinha mochila de rodinha, mas depois tinha uma escadaria para subir até a sala de aula com aquela mochila pesada. É um problema. É um problema. Algumas escolas estão adotando armários, mas a gente sabe que não é uma realidade em todos os lugares. Sim. E... Tentar evitar o que não seja necessário, né? Às vezes a gente tem que ficar de olho também porque às vezes está levando um pouquinho além do que precisaria. É, tomar cuidado. E conversar na escola também. Marcelene Guimarães, boa tarde. Fazer caminhada ajuda para evitar dores nas costas? Muito. Eu falo para o paciente, faça a atividade física que você goste. Ah, doutor, eu moro num lugar que não tem academia, que não tem clube, que não tem praça. Tudo bem, ande na rua. Faça 30 minutos, três vezes na semana de caminhada. Você não vai ser mais sedentária e você vai ter uma qualidade de vida melhor e uma coluna mais protegida. Perfeito. A Iraneide Fezinha 2810 está falando de outro assunto aqui, mas vamos ver se você pode ajudar, doutor. Boa tarde, Cláudia. Pergunte ao doutor, por favor. Estou com dois esporões de calcânio. Sinto muita dor ao pisar. Já faz quatro meses. Gostaria de saber se tem cura. Já tomei várias injeções. O que é o esporão de calcânio? Bom, o esporão de calcânio é uma formação óssea anormal, como se fosse um calo, bem no calcanhar. E é uma região bem delicada, porque o pisar inicia-se com o calcanhar. Tem que procurar um especialista ortopedista em pé. É uma doença difícil, mas tem cura e alguns pacientes precisam até de cirurgia. A Margarete Bartolomeu diz, Boa tarde, meu marido já fez três cirurgias de hérnia de disco. Existe a possibilidade de sair mais hérnia de disco? Sim. A hérnia de disco muitas vezes é um problema genético. E o paciente acaba tendo uma hérnia, depois de um tempo tem uma segunda, a terceira, a quarta, e isso é uma consequência também de pessoas que não se cuidam tanto. Quando você tem uma primeira hérnia, você tem que fazer de tudo de forma correta para evitar a segunda, porque você vai ter mais chance de ter outras hérnias ao longo da vida. Tem alguma relação hereditária? Sim. A genética faz parte da doença da coluna e é comprovado que pessoas que vêm de uma família com muita artrose, muita degeneração da coluna, a frequência é maior. Porém, isso não quer dizer que se seu pai, sua mãe tem doença da coluna, você vai ter. Você vai ter mais chance e por isso tem que se cuidar mais. Alguns profissionais ficam em posições muito complicadas ao longo de um dia inteiro, por exemplo, os dentistas que ficam, as manicures que estão sempre também com a coluna mal posicionada. Hoje em dia, as câmeras de televisão são bem mais leves, mas para quem já é de televisão há muito tempo, estou vendo aqui meu amigo cinegrafista Everaldo, antigamente as câmeras tinham 15 quilos, eram extremamente pesadas e o dia inteiro com aquilo não era fácil. Isso é prejudicial para a coluna? Muito. Então, isso nós chamamos de ergonomia do dia a dia. Temos que ter cuidado com a posição do computador na hora do trabalho, temos que ter cuidado com o abuso no uso do celular, ficando muito fletido. Dentista é um grande problema porque ele fica em uma posição fletida e rodada. Então, ele tem uma dupla lesão, tanto na cervical quanto na lombar e fora outros profissionais. mas eu também fico sempre que vou fazer minha unha, elas estão sempre curvadas, eu sempre falo para as minhas, tem que dar uma paradinha, fazer um alongamento algumas vezes ao dia porque senão a coluna não aguenta. e fortalecimento muscular para esses profissionais então deve ser imprescindível. Fundamental. E qual o grupo muscular mais importante, Cláudia? Coxa. Olha isso! Para a coluna. Para a coluna. As mulheres gostam de trabalhar coxa, bombom e abdômen. E o grupo muscular mais importante, Cláudia, é a coxa. Por quê? Sem uma coxa forte, todas as outras atividades ficam pouco prejudicadas. Se você vai em casa fazer uma limpeza e tem uma coxa forte, você flexiona o joelho. Se a sua coxa é meio fraquinha, você solta o tronco e acaba lesionando mais a coluna. Então, quer trabalhar algum grupo muscular? Trabalhe todos. Mas se não dá tempo e quer focar naquele principal, foque na coxa, no bumbum, no abdômen, que se chama core. Perfeito. Foque no core. Eu estou olhando aqui para o meu outro cinegrafista, o Carlinhos, está me lembrando que há um tempo atrás você tinha muita dor na coluna e você inclusive usava um colete, né? Os coletes, eles ajudam mesmo, doutor? Eles ajudam aqueles profissionais que estão... Não era nem um colete, era uma cinta, né? Uma cinta, não pode cortar. Desculpa te cortar. Esse tipo. É. Essa cinta com quatro pontos, o nome exato, técnico, é colete de pute. Uhum. Nós, cirurgiões de coluna, não gostamos muito do uso do colete. Por quê? Ele funciona como se fosse um bloqueio da estrutura muscular. Ao longo do tempo, ele vai gerar atrofia da musculatura. Então, o uso crônico, indiscriminado, de colete, cintas, corretor de postura, vai gerar atrofia muscular que a gente não quer. A gente quer que o paciente tenha muita musculatura para proteger a estrutura. Porém, Cláudio, se você é um profissional... Outro dia eu fiz uma mudança e tinha o carregador. Ele usava uma cinta protetora. Ele precisa. Se você é um cameraman e está com uma câmera pesada, você precisa ter uma cinta protetora. Mas, são em alguns casos. Não use de forma indiscriminada. Perfeito. E a mulherada que gosta de usar cinta para ficar com a cintura bem fininha para deixar a barriguinha bem para dentro, isso é prejudicial também? Está fazendo a coisa errada. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente modelo alta, quase da minha altura. eu sou muito alto. E ela era super magrinha e ainda estava usando uma cinta. O que vai acontecer? Ela vai perder mais musculatura e ela vai ter mais dores. Então, cuidado com essa questão estética de proteção de cintas, porque eles geram perda muscular ao longo do tempo. maravilha. Eu falei dos nossos cinegrafistas e aí, o Everaldo tem uma pergunta? Manda a brasa, Ever, por favor. Boa tarde, doutor. As crianças que são prognatas ou ortognatas, elas podem, no futuro, ter alguma disfunção na coluna por conta dessa má formação mandibular? sim. O que que acontece? Dois motivos. Primeiro, se ela é prognata, ela vai ter uma anteriorização do queixo fica pra frente. Sim. Então, ela tem uma anteriorização do equilíbrio da cabeça. Sim. E a cabeça é pesada. Então, ela vai ter uma sobrecarga sobre a sua coluna cervical maior ao longo dos anos. Por isso, é importante fazer o tratamento, às vezes, usar uma órtese que corrija isso e, às vezes, fazer uma cirurgia. Tratamento no buco maxilo, né? É, às vezes, até uma cirurgia pra corrigir. Quando a pessoa, já que ele falou de criança, de prognata, enfim, quando usar aparelho ortodôntico também afeta a coluna? Não. Não, né? Não. Mas a correção da arcada dentária melhora as dores na região cervical. Perfeito. Doutor, acho que a gente está quase chegando ao fim do nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui tão importante que todo mundo quer saber. Existe alguma posição certa pra dormir e evitar qualquer tipo de problema na coluna? A segunda, na mesma pergunta, a escolha do travesseiro e da cama influencia em algo? Sim. Essa pergunta é muito importante e muito frequente. Qual a posição correta pra dormir? A melhor de todas é de lado, um pouco fletido, eu brinco com alguns pacientes igual o cachorrinho, e com um travesseiro entre as pernas. qual a segunda orientação? Tentar manter o equilíbrio da coluna o mais horizontal possível. Como isso? Ajustando o peso do seu corpo ao peso e força do colchão e travesseiro. Ou seja, o travesseiro e o colchão tem que estar em harmonia pra que a coluna olhando por trás esteja alinhada. Fora isso, a gente precisa sempre de um colchão mais duro. O colchão mais duro evita grandes torções da coluna ao longo da noite, diminuindo a dor. Então, foram três dicas. Dormir de lado, com travesseiro entre as pernas, a coluna alinhada e um colchão mais denso, mais duro. Perfeito. Última pergunta. Instalar as costas todos os dias vai fazer mal com o tempo já ouvir que o certo é instalar a cada 15 dias. Mentira. Isso é errado. Não é pra instalar a coluna. Você instalar a coluna significa estar tendo atrito entre as articulações. o que você precisa fazer e pode fazer todos os dias é se alongar. O alongamento sim, tem que ser feito e todo dia. E não é aquele alongamento rapidinho não, gente. Lembra daquele médico que falou que é bom a gente fazer o alongamento tipo da yoga assim, bastante tempo, permanecer no alongamento? Tem gente que faz assim, ah, já alonguei. Não é isso não, né, doutor? Não. Alonga mesmo. Mais uma. Gente, a turma quer perguntar muito. Agora é o Ozeias está perguntando durmo de lado mas meus braços acordam formigando o que eu faço? Os meus também, Ozeias. Amei a pergunta do Everaldo também. O que acontece, hein, doutor? Olha, você e o nosso amigo em casa, Ozeias, estão dormindo com alguma posição errada. Tem uma síndrome famosa que chama síndrome de sábado à noite. A síndrome que dos amantes. A mulher que dorme no ombro do marido pressionando algum nervo e ele acorda com o braço formigando. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Está tendo alguma compressão sobre algum nervo. Então, você tem que ajustar a posição para não ter esse formigamento. Algo está errado nessa posição. Qual que é a sua pergunta, Carlinhos? Está tudo certo? era essa também. Ai, gente, que coisa boa a gente ter um médico para nos ajudar e a gente entender que a gente pode cuidar melhor do nosso corpo. Cuide do seu, viu? É o nosso bem maior, não é, doutor? Alguma consideração final? Queria agradecer muito você, Cláudia. Parabéns por informar tanto as pessoas que precisam de informação. E se você em casa quiser ter mais informações, me siga no Instagram, Dr. Lucas Vasconcelos e vai ter muita informação sobre coluna e vai ajudar você a ter mais qualidade de vida. Perfeito. Dr. Lucas Vasconcelos com dois L lá no Instagram e a lucasvasconcelos.com.br o site também. Somos nós que agradecemos e volte outras vezes. Obrigada. Obrigada, Cláudia. e aí Tchau. E aí